Essa é a história do mosquitinho, mosquitinho danado Onde o mosquito pousar, não dá, não dá, vai ficar parado Essa é a história do mosquitinho, mosquitinho danado Onde o mosquito pousar, não dá, não dá, vai ficar parado Onde o mosquito pousar, não dá, vai ficar parado O mosquito pousar, não dá, vai ficar parado Viva. Viva. O volume pega Tique, 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 tique Fizor, estipulado Barrolo, fizor doido Fizor, estipulado Tique, tique No corco todo M&M é de digue, vagabundo